E aí galera, beleza? Eu sou a Ita, começando mais um vídeo culinária no meu canal. E hoje galera, se eu for mais uma receita, a receita de hoje será a trufa no copo. E para essa trufa, não vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma caixinha de leite condensado, 200 gramas de coco ralado e 200 gramas de chocolate. Galera, agora vamos pegar o chocolate e vamos levar em 30, 30 segundos no micro-ondas para derreter. Galera, então, agora nós vamos fazer o brigadeiro de coco. E para isso nós vamos levar esses ingredientes todos aqui. Galera, numa panela com um pouco de manteiga, nós vamos adicionar leite condensado. E vamos mexer agora até dar uma engraçadinha. E depois vamos jogar o coco. Galera, vamos esperar ela só dar uma fervida. E agora nós vamos jogar o coco. Vamos mexer. Galera, na hora que estiver desgrudando, você irá pôr em uma vasilha. Galera, depois de ter deixado no congelador, vamos pôr o nosso brigadeiro aqui dentro. Então, galera, ficou assim. E agora nós vamos provar para ver se ficou gostoso. Ficou com duas camadas e vamos provar. Galera, ficou muito gostoso. Recomendo a vocês fazer muito na casa com vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreve no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E tchau! Tchau!